Então nós temos despenalização, que foi o voto do pertence, nós temos a descriminalização, que já conta, senhor presidente, a descriminalização com seis votos. O meu voto se soma ao voto da descriminalização. Hoje pela manhã, vossa excelência me perguntou se o meu voto, como é que o meu voto era para ser proclamado. Por isso que também eu entendi por bem fazer essa complementação ao voto. Se eu não fui claro o suficiente, o erro é meu, de comunicador. Se o comunicador não se faz entender, o problema não é do receptor, é do vaso comunicante. Então é por isso que eu faço essa explicitação. Ou seja, já há seis votos pela descriminalização. Mas eu, na verdade, o meu sexto voto não é um sexto voto pela descriminalização. Porque a descriminalização já existe desde 2006. Desde que sancionada a lei. E repito, não só para canábis, para todas as drogas. E repito, se nós dermos uma interpretação conforme, só para canábis nós estamos, a contrário senso, criminalizando os demais usuários de outras drogas. E aí E aí E aí